A gente está de volta com o Amazônia em Debate, a Semana Global do Empreendedorismo este ano tem o tema Se Existe um Sonho, Existe um Caminho e acontece em 130 países espalhados pelo mundo inteiro. Agora a gente não vai para outro país, mas vai um pouquinho distante. Vamos até a cidade de Rio Branco, no Acre, conversar com a Joelma Morão, que é coordenadora da Semana Global do Empreendedorismo na capital do Acre. Joelma, nós gostaríamos de saber de você quais serão as principais atividades a serem desenvolvidas aí em Rio Branco nessa Semana Global do Empreendedorismo. Boa noite. Como você disse bem, a Semana Global do Empreendedorismo é um evento que acontece em vários países, simultaneamente, mês de novembro, ele é comemorado, celebrado como mês do empreendedorismo. No Acre, em Rio Branco, também não é diferente. O SEBRAE atua como um patrocinador, um parceiro, chamando a sociedade, chamando as empresas a participarem da Semana Global do Empreendedorismo, a estar disseminando essa cultura empreendedora, porque percebe que o empreendedorismo é o caminho do desenvolvimento. A gente lançou ontem, no auditório do SEBRAE Rio Branco, a abertura da Semana Global de Empreendedorismo e também fizemos a entrega dos prêmios. O SEBRAE trabalha também premiando as pessoas que já empreendem, desde os universitários, com o desafio universitário empreendedor, até as micro e pequenas empresas. Nós premiamos também com o Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios e o MPE Brasil, mostrando para a sociedade que já tem muita gente que empreende. Como eu falo, a gente às vezes faz muitas coisas, a gente esquece às vezes apenas de divulgar. Uma outra ação muito importante que eu gostaria de enfatizar, inclusive hoje à noite a gente está com o Valdinovac, que é um pipoqueiro que ficou conhecido nacionalmente por trabalhar pequenas ações. Ele é realmente um empreendedor que inovou no seu empreendimento. Ele fala, inclusive eu estava lembrando do tema da Semana Global do Empreendedorismo, que é se existe um sonho, existe um caminho. E o sonho dele era ser reconhecido como o maior pipoqueiro do Brasil. E ele está chegando lá, se ainda não chegou. Nós estamos trazendo o Valdinovac, ele vai iniciar uma palestra no horário de Rio Branco, às 20 horas, daqui a pouquinho, no auditório da FAO, que é um grande parceiro nosso na Semana Global do Empreendedorismo, falando das suas inovações. O que ele fez para chegar a ser hoje um grande palestrante e estar disseminando, estar contando a sua história em vários lugares do Brasil. Amanhã o senhor Valdinovac também vai estar com essa mesma palestra em Cruzeiro do Sul, município aqui do estado do Acre. Também falando para as outras pessoas que têm esse sonho de empreender, que é possível, e que é possível você ser bom naquilo que você faz, se você fizer bem feito. A gente também está com outras ações voltadas para fomentar o empreendedorismo. O SEBRAE tem um programa nacional de educação empreendedora, e esse ano a gente trabalhou com duas escolas, do primeiro ao quinto ano, são crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, que vêm trabalhando durante o decorrer desse ano de 2013 com o empreendedorismo, e vai estar divulgando os seus produtos, o que eles aprenderam, que eles produziram em duas feiras dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, do GEP. Uma vai acontecer no dia 21, o dia 21 de novembro, na Escola Duque de Caxias, é uma escola estadual aqui de Rio Branco, e a outra vai acontecer no dia 22 de novembro, na Escola Aracir Serqueira, também uma escola estadual de Rio Branco. As duas com alunos do primeiro ao quinto ano. Tem mais duas feiras que eu gostaria de enfatizar. Uma é a feira da Junior Tivme, que já é uma parceria que o Sebrae tem há bastante tempo, que também trabalha o empreendedorismo nas escolas. Ela vai estar expondo no dia 22, a gente vai montar uma tenda na Gamileira, que é um local muito bonito aqui de Rio Branco, virou um ponto turístico. A gente vai estar montando uma estrutura lá, para realizar duas feiras e exposições dos parceiros, que trabalham junto com a gente, disseminando essa cultura empreendedora. Então, no dia 22 vai ter a feira da Junior Tivme, e no dia 23 a feira do EJA, que esse ano eles batizaram de Empreendeja, que são alunos, são jovens e adultos, que estão em distorção e idade séria, mas que têm esse sonho de empreender, ou já empreendem. Então, esse ano eles vão estar expondo seus produtos, muitos já têm seus próprios negócios, e o SEBRAE trabalha capacitando professores, e eles atuam com esses alunos durante o ano inteiro, e no final vai culminar com essa grande feira. Então, a gente tem uma agenda extensa, todo mundo sabe que pode entrar no site semanaglobal.org.br, qualquer pessoa pode ser parceiro, independente do SEBRAE, pessoa física, pessoa jurídica, e ver o que está acontecendo no mundo, e também fazer parte dessa grande corrente, que ajuda a fortalecer ainda mais o nosso país. Joelma, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar, leve o Valdir Novak para Cruzeiro do Sul amanhã, e diga a ele para não esquecer de comer a farinha branca, e também a farinha de tapioca, que é uma delícia lá em Cruzeiro do Sul. Estou puxando a brasa, porque a minha família materna é de lá, é a criana. Emily Lira, boa noite. Boa noite, boa noite, Amazônia em Debate, boa noite, telespectadores, você é internauta que também contribuiu aí com o Portal Amazônia. Eu vou ler aqui uma pergunta da Cássia Guedes, de Manaus, que quer saber, quero montar uma lojinha para impressão de fotos e venda de produtos voltados para este serviço. Por onde devo começar? Se me permitem, né? Bom, primeiro, parabéns por ter definido efetivamente o que você quer. Isso é fundamental para o negócio começar a dar certo. Agora, busque apoio. Busque apoio. O SEBRAE está de portas abertas, eu acho que você pode pegar muitas informações no SEBRAE. Você pode ir ao Conselho Regional de Contabilidade, a um programa do Conselho Regional de Contabilidade que apoia essas pessoas que estão iniciando, querendo montar um negócio, esse empreendimento, e efetivamente busque mais informações. Procure tanto o SEBRAE como os Conselhos de Contabilidade, aqui no Amazonas, o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem um programa de apoio, e o SEBRAE que funciona durante toda a semana, que vai poder orientar você de como efetivamente está montando esse negócio. Mas uma coisa, você já pode ficar pensando, né? Eu vou ser um microempreendedor, eu vou ser um pequeno empreendedor, o que efetivamente eu quero? Então, é importante que você já saiba também, começar a fazer esse planejamento do que você vai atuar, de que maneira você vai atuar, e quanto que efetivamente você vai poder ganhar com isso. Planejar, realizar e poder. Qual é o nome dela? Desculpa, é a Cássia Guedes. Cássia, para facilitar a sua vida empreendedora, procura a Empresa Júnior. Na Empresa Júnior, você tem consultores que vão te dar um direcionamento, vão construir o teu plano de negócio, vão trazer o teu projeto, o teu negócio para a realidade, e essas ações, junto à Prefeitura, conselhos, nós atuamos, junto com os nossos alunos de contabilidade, com os nossos alunos de administração. Procura a Empresa Júnior, que a gente pode te ajudar, com certeza. No caso da professora Olinda, com permissão, é a Empresa Júnior da Uninorte, mas também vai puxar a sardinha para a minha brasa. Eu não podia perder as oportunidades. Fazer a propaganda, nós também temos na UEA. E prender a Empresa Júnior. E prender, claro. A efetiva que a Empresa Júnior dá do curso de administração da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sei que vocês querem continuar falando, mas depois do intervalo comercial. A gente volta já.